é uma relação de amor e ódio com criança mas nem é foda Oi gente sejam todos muito bem-vindo ao canal favorito que o pai meu nome é Gabriel Fernandes eu tô com a eu não esqueci o seu nome só não faz sentido sim eu sou a Dália eu sou a Sarah e esse é o Davi demais começa a ouvir já coisas de verdade aqui antes que vão para o inferno você que tá mesmo na catequese ouvir já é Eu sou minha voz Fechei suas mentes, morro inocente, riso demais Eu sou minha voz A DJ é melhor no que vai A espécie humana me dá noja Outro apocalipse, o que me dá anima Cacareu de alegria com mais uma doença Desde a peixe negra sabe a o meu nome é pestilência Você é pestilência? Uff, é que eu te amo! Você vive meu milhão de tempos Você vive os demores de todos os tormentos Saber um que no fim vai ser assim, abrir de abrir que no fim vai ser assim, já tem guerra, já não tem outras coisas. Senhoras e senhores, esse é o fim dos tempos, e todos os lamentos, é a fome. Não tem crianças passando fome, você ainda não vê pessoas a comendo lixo, nunca. Não tem pessoas a viver no luxo, outros a comer, a desperdiçar e a deitar comida. E esse vídeo fala tudo. Fala dos quatro cavaleiros do apocalipse. Se quer um aviso, comece a pensar, onde sua fome vai te levar. Senhoras e senhores, esse é o fim dos tempos, e todos os temores e todos os lamentos. Quem gostou desse? A morte. Esses são os quatro, também vamos ver aqui no nosso mundo. Quatro cavaleiros do fundo, todos eles. Fizerem tanta besteira, pra nos soltarem as trombetas do fundo. Fiz. Antes do arrebatamento, quem vai pelo céu e quem vai ficar por aqui. A tela não esganda muito em baixo Nem eu sem a resposta nem Sua vida por trabalho e dinheiro que adiantou Acabou Senhoras e senhores, esse é o fim dos tempos Somos os temores e todos os lamentos É pra vocês aprenderem E olha a pessoa que tá lhe mostrando É o Henrique Toda a gente vai, meu bem